Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Vra Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um vídeo. Eu disse na nossa comunidade que eu não ia gravar vídeo essa semana porque eu tô completamente sem tempo, porque amanhã extrai a minha peça, mas eu assisti antes de dormir ao documentário do Emicida Amarelo. É tudo pra ontem e eu tô acelerada mesmo porque esse documentário me tirou do eixo, eu fiquei completamente emocionada, arrepiada, gente, eu chorei. Eu não sou uma pessoa que choro com facilidade assistindo filme, assistindo documentário. Não tenho um coração de pedra, mas eu não me emociono muito fácil, assim, de lágrimas, sabe? E aí eu tô vindo falar com vocês meio que no improviso, porque justamente eu tô sem tempo pra fazer um roteirão e tal, mas eu achei muito importante vir recomendar esse documentário pra vocês, porque realmente é super potente, super relevante. Esse álbum, Amarelo, ganhou o prêmio de melhor álbum do ano pelo prêmio Multishow e também ganhou o Grammy Latino na categoria de melhor álbum de rock ou música alternativa em língua portuguesa. Esse documentário, ele é dividido em três atos, plantar, regar e colher, e tem um prólogo. Já no prólogo, eu tava, assim, o que que tá acontecendo aqui? E essa música, Sujeito de Sorte, do Belchior, ela é bem emblemática nesse documentário em determinado momento e eu fiquei chocada com esse momento do documentário. Mas do que que se trata, né? O Emicida, ele vai contar pra gente a história da negritude no Brasil, das raízes da negritude no Brasil. Então, ele vai puxar lá do samba, sabe? Ele vai falar de nomes importantíssimos da história do samba, ele vai falar do modernismo no Brasil, da relação dele com o Mário de Andrade, ele vai falar de várias figuras emblemáticas importantíssimas da história. A gente vai ter ali a Lélia Gonzalez, vai ter Angela Davis, tem participação da Fernanda Montenegro pra recitar um poema, Esmalha, que ele musicou. Várias personalidades da comunidade negra, de vários coletivos que eu não conhecia, que eu fiquei conhecendo através desse documentário. Então, ele é bastante importante porque ele vai contar toda a nossa história, sabe? Desde a época da escravidão até agora, foi uma das nossas raízes brasileiras. E esse subtítulo, né? Tudo pra ontem, é exatamente o resumo do que significa toda a mensagem desse documentário, de todos esses anos de invisibilidade, desse povo que ergueu o nosso país, que construiu o nosso país, tanto em termos culturais como em termos de materiais mesmo, sabe? De mão de obra, eles que ergueram esses prédios. E falando em eles que ergueram esses prédios, grande parte do documentário, a gente acompanha um show que ele deu o ano passado, em 2019, no Teatro Municipal, que é o show desse álbum Amarelo. Ele escolhe o Teatro Municipal porque é um lugar simbólico, né? Um lugar que tem muita mão de obra preta envolvida na construção daquele lugar. Ele vai falar a história de um cara, que eu esqueci o nome agora, que ele foi o que desenhou toda a arquitetura de São Paulo, sabe? De vários prédios que existem, que eu já passei na frente, enfim, é fantástico. E essas partes do Teatro Municipal que a gente vai acompanhando são muito emocionantes, porque você vê o show dele acontecendo, com uma plateia majoritariamente de pessoas negras. E ele fala várias vezes ao longo desse documentário o quanto que essas pessoas nunca tiveram oportunidade de pisar no Teatro Municipal, que é um lugar que, embora o Teatro Municipal aqui de São Paulo, não sei dos outros lugares, não sei do Rio se é assim, mas em São Paulo, o Teatro Municipal, por incrível que pareça, é um lugar que tem uma programação a preços muito populares, sabe? Todo mundo pode ir no Teatro Municipal e assistir uma peça, assistir uma ópera, e os preços são populares, às vezes até gratuitos. Mas como aquele lugar, ele é um lugar muito... Ele tem uma polpa, né? Ele tem uma coisa assim que dá uma afastada nas pessoas que não se dizem cultas, sabe? Que não... parece que não se encaixam naquele lugar. Sabe essas coisas que a gente cria, que a sociedade cria, que a gente não pode frequentar determinados lugares, aí parece que o Teatro Municipal não é pra pessoas pretas, não é pra pessoas pobres. Então, é muito simbólico todas aquelas pessoas ali naquele teatro, naquele show, que é um protesto, é um manifesto. Então, é muito foda, gente. É muito arrepiante. E aí, o Emicida vai contando várias coisas da trajetória dele também. Ele, que é o foco narrativo, ele conta a história do samba, como eu falei inicialmente, a história de várias pessoas da negritude. E aí, ele vai entrelaçar isso com coisas da vida dele, com coisas que ele pensa, ele vai falar de grandes amigos que ele construiu ao longo dos anos. E também tem uma coisa muito interessante, porque o Emicida, ele também desenha roupas, né? Então, ele já participou de alguns desfiles. E aí, tem um momento do documentário, fiquem ligados nessa parte, que é uma parte que ele vai falar da casa dos criadores, de uma mulher trans que participou de um desfile. E esse momento é o momento que o documentário quebra suas pernas e você começa a chorar. Não tem como, gente. Só se você for uma pessoa insensível, um coração de pedra. Porque é muito forte. É muito forte. É muito potente, sabe? Eu acho que eu já falei essa palavra forte e potente umas 10 mil vezes. Mas é isso. Uma coisa muito legal desse documentário, tirando toda essa parte emocional que eu expus aqui pra vocês, é que, pra além disso, esteticamente, eu acho que esse documentário é muito legal. Porque ele vai mesclar todas essas narrativas, né? Com uma parte que é animada, que são desenhos. É bastante bonito, aliás. E didático. Muito didático, gente. Se você não tem a menor ideia de quem são aquelas pessoas, de onde veio, pra onde vai, quem foram, sabe essas coisas? Você vai entender. E o documentário, ele é super dinâmico, não é cansativo. Ele sempre te surpreende. E o final dele, ele vai chegar aqui na... No começo desse 2020 pandêmico que a gente tá vivendo, né? E vai fazer uma provocação em relação às vidas negras que importam. que a primeira pessoa a se contaminar com Covid foi uma empregada doméstica negra, né? E de como as vidas negras estão sempre mais vulneráveis a ficarem mais doentes, a passarem fome, a serem tratadas como bandidos, né? Eu acho que é um documentário que devia virar material escolar, sabe? Material didático nas escolas. Pra as pessoas conhecerem as suas próprias histórias. Foi um vídeo muito emotivo, muito no improviso, muito rápido. Mas assistam esse documentário na Netflix. Depois contem aqui pra mim o que vocês acharam. Voltem aqui pra gente conversar, pra dizer chorei, 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 porque eu chorei, 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 chorei. Ou, ah, não me tocou em nada. Então você tem um coração de pedra. Espero vocês essa semana na estreia da minha peça Que Deus Venha, uma carta de aniversário pra Clarice Lispector. Se você estiver vendo esse vídeo entre os dias 10 e 13 de dezembro de 2020. O ano pandêmico. O ano desgraçado, né, gente? Um beijo pra vocês. Lembrem-se de curtir, compartilhar, comentar. Me apoiar lá no Apoia-se. Ajuda essa artista aqui independente. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!